Bom dia, meus amigos! Meus amores, a tia hoje voltou pra dizer pra vocês que estou com muita saudade de vocês, tá bom? Ouvindo as vozes de alguns pelo celular, né? A tia tem feito aí algumas chamadas de vídeo, tem conseguido ver alguns de vocês, ainda não consegui ver todos, né? Tem alguns que estão aqui comigo aqui na minha casa, outros não estão, mas eu também estou tendo contato com eles, né? Espero que todos vocês estejam bem, tá bom? A tia eu gostaria de pedir pra que vocês pegassem o lápis de vocês, né, com borracha, também pegasse o livro de vocês de português, igual a esse que a tia está em mãos, colocassem ele sobre a mesa e abrissem a partir da página 199, onde a tia vai fazer a explicação da gramática. A gramática hoje nós vamos falar sobre a cedilha, né, onde é que é colocado, quais são as regrinhas básicas pra vocês iniciarem a construção das palavras com cedilha, tá bom? Então, peguem o livro de vocês, não saiam daí que a tia volta já, cheiro! Pronto, pessoal, agora a tia vai explicar pra vocês as regras principais do que vocês têm que fazer com essa cedilha, que é o C cedilha, tá certo? Pessoal, a primeira delas que vocês têm que entender, que o cedilha, que é essa, parece uma cobrinha, ele só é colocado debaixo da letrinha C, tá certo? Só existe o C cedilha, né, essa cedilha que é essa cobrinha debaixo da letrinha C. E o C cedilha, ele só é usado antes das vogais A, O e U, para dar o som de S inicial. Então, não esqueçam que o cedilha, ele só é colocado, né, a cedilha só é colocada abaixo da letrinha C, e que só pode ser usado debaixo das vogais A, O e U, como a tia anotou aqui no quadro, para dar o som de S inicial. Como assim, professora, quando eu leio o C com A? Sá, só e sul, entenderam? Porque dá o som de S, mas se escreve C cedilha, tá legal? Pronto, no livro de vocês diz aqui, ó, poxa, partilhar parece um negócio complicado, quer dizer, partilhar, dividir. Mas há uma solução, dar um pedaço igual para todo mundo. Como vocês viram, a palavra pedaço, né, ela é escrita com C cedilha, ó. Aí diz, seria fácil e não haveria discursão. É uma pena que, na realidade, as coisas não funcionem desse jeito. Esse texto é de Lable, Brigitte, né, A Justiça e a Injustiça, São Paulo, Excepcione 2002, tá certo? Aí a regrinha que a tia copiou no quadro para vocês, tem no livro de vocês também. E aqui embaixo tem aí um quadro que diz assim, ó, não se usa C cedilha. Olha aí, ó, no começo da palavra, tá certo? Não se pode usar o C cedilha no começo da palavra, como eu tenho o exemplo aí da palavra cebola e círculo. Nunca nem jamais usamos o C cedilha em início de palavras. Outra regrinha para vocês. Na letra C, antes de E ou I, também não devemos usar o C cedilha, nem antes da vogal E e nem antes da vogal I. Tem aí o exemplo, dolceria e cidade, certo? Dolceira e cidade. Então, jamais, em hipótese alguma, vocês vão utilizar o C cedilha antes de vogal E e antes de vogal I. E também não vão usar em início de palavras. Quando é que eu posso usar o C cedilha, professora? Antes das vogais A, O, U para dar som de S inicial, entenderam? Pronto. E esse C cedilha, essa cedilha, né, como é colocada aqui pra vocês, ele só é colocado abaixo da letrinha C. C de casa, C de carro, C de caminho, C de cidade, C de cenoura. Menoura, então, mas vocês lembrem que algumas palavras que a tia disse aqui, não se pode usar o C cedilha. Nem antes da vogal E e nem antes da vogal I. E também não pode se usar o C cedilha antes, no começo das palavras, tá legal? Pronto, pessoal. Aí, ó, tem algumas palavrinhas com C cedilha. Cabeça, dançarina, pescoço, palhaço, doçura, pançudo, corações, refeição, canções, dançarina, ação, cabeçudo, maçã e moça. Aí tem algumas palavrinhas, tem até o desenho, né, a imagem de um palhacinho mostrando pra vocês do lado as palavrinhas com C cedilha. Antes da gente passar, certo, pra atividade, a tia vai passar um exercício aqui pra vocês fazerem com as mamães de vocês. Seria o bingo das palavras. Como assim, professora? Vou mostrar pra vocês. A tia preparou uma latinha, certo? Ou pode ser uma caixinha. O que vocês tiverem próximos aí que possam colocar, um objeto que vocês possam colocar dentro. Pode ser uma latinha de plástico da mamãe, tá certo? Vocês vão colocar as mamães palavras escritas com C cedilha. Podem pesquisar nos textos que a gente já trabalhou, tá bom? Vão colocar, como a tia colocou aqui, ó, em pedacinhos de papéis. Vão enrolar os papeizinhos, fechar depois que vocês escreverem as palavrinhas. Vão colocar dentro da latinha e vão pegar o caderno de matéria. Quando colocarem todas as palavrinhas aqui dentro, vocês vão pegar o caderno de vocês de matéria. Vão abrir na disciplina de português e vão colocar como ditado o bingo das palavras do C cedilha. Vocês vão colocar as palavrinhas aqui dentro, as mamães. Vão balançar, balançar e vão tirar a palavra. Vão copiar a palavrinha que a mamãe vai ditar, é o bingo das palavrinhas. E depois vocês vão mostrar pra tia através de um vídeo que vocês estão tirando as palavrinhas. A mamãe vai gravar vocês fazendo esse bingo das palavrinhas, tá certo? Vai mostrar pra gente como vocês conseguiram realizar esse exercício em casa, tá certo? A tia vai esperar por esse vídeo pra ver como foi o bingo das palavrinhas utilizando o C cedilha, tá legal? Vamos lá. Agora que a tia já explicou sobre o bingo e onde vocês têm que fazer, nós vamos virar o nosso livrinho pra página 200 pra nós começarmos a nossa atividade, o exercício proposto. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora nós vamos começar o exercício, né? Aí da página 200, onde vocês vão encontrar duas questões. A primeira delas tá dizendo assim, ó. Descubra no quadro cinco palavras escritas com C cedilha e copias abaixo. Primeiro, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão no diagrama, vão procurar as palavras, circular, e depois que vocês circularem, vocês vão copiar nesse espaço aí abaixo. Tem a numeração de um até cinco. Não esqueçam que são cinco palavras que vocês vão encontrar no diagrama, tá certo? Depois a gente vai pra segunda questão, onde vocês têm aí imagens, tá certo? Tem imagens aí do lado. E vocês vão completar as palavras com C, E e C, I. Lembrem-se que antes da vogal E e da vogal I, não se usa o C cedilha, tá certo? Então, vocês vão colocar C normal para cada palavrinha, o C, I e o C, E, tá certo? Aí tem a primeira palavra, vocês vão formar o nome de cada gravura, e depois vão escrever na linha abaixo o nome que formou. Esse primeiro desenho é um C, I ou é um C, E? É um cinema, professora. Então, você vai colocar o C, I e vai completar a palavra cinema, tá certo? Você vai escrever, completa com C, I e abaixo você coloca a palavra cinema, entenderam? E vocês vão fazer desta forma com todos os outros desenhos que estão aí. Quando vocês terminarem de fazer tudo, aí diz aqui na letra A, ainda na página 200. Agora, responda. Por que o nome dessas imagens, a letra C não recebe cedilha? Lembra daquela regrinha que a tia falou? Por que a gente não escreve C cedilha antes do E e do I? E, pronto, vocês vão colocar essa regrinha aí embaixo, tá legal? Agora, vamos para a página 201, na terceira questão. Na terceira questão diz assim, ó. Vamos transformar as palavras. Vamos lá. Diz aqui, ó. Observe e siga o modelo. Aí tem a palavra onça, com C cedilha. Você vai passar para o diminutivo e vai transformar as palavrinhas. Formou oncinha. Aí você vai fazer do mesmo jeito, com a letra A, B, C, D, E, F, G e H. Onde tem aí na letra A a palavra cabeça, beiço, alça, fumaça, peça, moça, palhaço e beiço. Você vai transformar as palavrinhas passando para o grau do diminutivo, tá certo? De acordo com o modelo que tem aí em cima na terceira questão. Na quarta questão, vocês já estão bem acostumados a fazerem isso. Vocês vão separar, vão ler as palavrinhas do quadro e arrumar de acordo com as colunas. Cada coluna tem um inicial. A primeira é SÁ, SÓ, SU e SÃO. Aí vocês vão colocar cada palavrinha de acordo com a sua inicial pedida acima. Vão separar de acordo com as colunas, tá certo? Depois que terminarmos a página 201, vamos para a quinta questão e a sexta questão que está na página 202. Na quinta questão diz assim, ó. Marque certo ou errado. Aí aqui tem, ó. Letra A, B, C e D. Para cada alternativa só vai ter uma resposta, certo? Para cada uma. Aí diz aqui, ó. Letra A. A letra C, cedilha, pode aparecer no início das palavras? Pode ou não? Se for certo, você vai marcar onde tem o nome certo. Se essa informação está errada, você vai colocar o X no quadrinho que tem a palavra errado, tá bom? Letra B. Depois do C, pode vir as vogais A, O e U. Lembram da regrinha? Pronto, então vocês já sabem a resposta. Letra C. O C, cedilha e o S representam o mesmo som? Vocês já sabem, né? A resposta. Pronto. E a letra D diz aí, ó. Depois do C, cedilha, podem aparecer as letras A, E, I, O e U. Lembram da regrinha? Pronto. Quem lembra já sabe que, né? Então vamos lá. Na sexta questão, está pedindo para vocês desembaralharem as sílabas e descubra palavras com C, cedilha. Com a cedilha, tá certo? Vocês vão descobrir quatro palavrinhas, tá bom? Vão organizar as sílabas que estão desorganizadas, tá legal? E na página 203, para nós concluirmos, diz aqui na sétima questão. Copie as palavras usando a cedilha, quando necessário, olha aí. Letra A, circo. Se precisar colocar o cedilha, vocês vão colocar abaixo do C, aquela cobrinha, né? A cedilha. Se não, você vai escrevê-la normalmente. Cadeira. Crianças. Graça. Copo. Palhaçada. Coelho. Cerca. Chicote. E coração. Aonde for necessário você colocar a cedilha, você vai colocar e depois vai escrever também ela com cedilha. Quando não for necessário, escreve da maneira que está, entenderam? Pronto. Na oitava questão, tem uma linda onça que quer chegar à floresta, escrevendo a resposta de cada enigma, tá certo? A seguir. Nós temos aí cinco enigmas, cinco pistas, para que a gente possa levar a nossa querida onça até a floresta. Então, vamos lá. Primeiro enigma, tipo de telefone móvel, quer dizer, aquele que eu levo para todo lugar, em que podemos assistir a vídeos ou ouvir música. Qual o nome desse telefone que a gente pode levar para qualquer lugar? Aí você vai colocar lá onde tem o número um, tá certo? Você vai colocar o nome da palavrinha que forma, tá certo? Dois. Produto que usamos para adoçar os alimentos. Lá onde tem o número dois, lembram qual é que a gente adoça os alimentos, o açúcar? Ui, a tia diz a resposta. Terceira, fruta geralmente vendida em parques de diversões para os namorados, que ela é vermelhinha, né? Tem um caramelozinho por cima e vocês seguram ela com um palitinho. Vende também na época do São João. Quem gosta de fazer é a tia Vera. Vamos lá. Quarta, artista que se apresenta no circo e faz as pessoas rirem. Quem é, pessoal? Começa com a letra C, né? Não, tia, não é com a letra C, não, tia. E com a letra P. É, a tia estava brincando com vocês. Então, vamos lá. Cinco, animal que se arrasta, que se arrasta pelo chão fazendo um S. Se quem lembra quem é, creio que vocês têm entendido que abaixo de cada numeração, vocês vão colocar, tá certo? As palavrinhas de acordo com a pergunta com o enigma, tá certo? Terminando aí a página 203, vocês registrem a foto pra tia, tá certo? Batam a foto da maneira que vocês puderem. Me enviem pra que a tia veja se vocês conseguiram resolver tudinho. Se foi feita a proposta, desculpem pelas brincadeiras, né? Que a tia tirou aqui agora há pouco. Mas a tia deixa aqui o super beijo pra vocês. E com todo o meu amor, espero que vocês tenham entendido as regrinhas da cedilha, tá certo? E que fique bem claro pra vocês que nós só usamos a cedilha abaixo da letra C. Nós só usamos a cedilha antes das vogais A, O e U. Não usamos o cedilha em início de palavras e nem antes das vogais E e I. Creio que vocês tenham entendido bem direitinho. E qualquer dúvida, a tia está por aqui esperando por vocês pra que vocês possam fazer as perguntas necessárias, tá bom? Não saiam daí que a tia volta já! Pronto, meus amores! A tia voltou aqui pra nós termos a aula de produção textual. Lembra daquela folhinha que a tia entregou junto com o roteiro? Pronto! Nós iremos fazê-la agora, certo? O que é que vocês vão fazer aí? Vocês vão lembrar na mente de vocês, ou podem usar a pesquisa, né? Como são os nomes desses personagens que a tia vai citar aqui. E pra cada personagem, vocês vão colocar uma frase, tá certo? É a primeira parte do exercício de vocês. São duas partes. Antes de vocês pesquisarem, a tia vai falar um pouco sobre esses cinco personagens que a tia colocou aqui pra vocês. O primeiro deles é a Yara. O que é que aqui fala? Essa Yara é personagem de muitas histórias antigas de pescador. A Yara é considerada a mãe d'água e pode ser vista como uma protetora dos rios. O segundo personagem aqui seria a mula sem cabeça. O que é que eu tenho pra falar sobre a mula sem cabeça? A mula sem cabeça tem fogo na cabeça e pode ser vista à noite, perto das igrejas e de pequenos povoados. O terceiro personagem é o lobisomem. Diz aqui que em sete noites de lua cheia, o lobisomem corre, né? E por sete vilas, sete pátios e sete encruzilhadas. Agora nós vamos falar sobre a Yara. O que é que a gente tem pra falar sobre a Yara? Não, sobre a Cuca, desculpa. A Cuca, ela parece, né? Tem a característica de um jacaré. Ela é uma bruxa horrorosa e ainda tem forma de jacaré, como na obra de Monteiro Lobato, no sítio do Picapau Amarelo, tá certo? Ela mora em uma caverna escura e pega crianças que não gostam de dormir na hora em que os pais mandam. É a lenda que conta isso, tá certo? E o último, a gente vai falar sobre o Saci. É um negrinho de uma perna só, com uma carapuça vermelha na cabeça e também ele tem uma perna só, ele pula com uma perna só e é um negrinho muito levado. Como vocês sabem, ele também fuma um cachimbinho, né? E gosta muito de assobiar misteriosamente no meio da floresta durante as noites, tá certo? A tia falou um pouquinho de cada um deles pra que vocês relembrem. E agora... Pronto, pessoal. Agora que a tia já falou, né, sobre os personagens, já falou as características de alguns deles, falou um pouquinho de cada um, gostaria que vocês pegassem agora de trás dessa folhinha que vocês estão, a segunda questão. O que é que vocês vão fazer? Vocês têm três partes aí dentro de um quadro. Vocês vão criar um título, tá certo? Um nome pra essa história e vocês vão fazer as partes dessa história, tá bom? Pra cada um cenário desse aqui, pra cada uma dessas imagens, vocês vão criar uma história aqui do lado, nessas três linhas. Quando terminar, eu gostaria que vocês passassem um pouquinho de cola, se vocês estiverem dentro das coisas de vocês, vocês passassem um pouquinho de cola e colocassem dentro do caderno de vocês na página de produção de texto, tá legal? É só isso aí que vocês vão fazer na atividade de hoje de produção de texto. Mas gostaria de dizer a vocês que não saiam daí, que a tia volta já com a aula de geografia. Vamos lá?